De acordo com o regimento interno do TJMA, é correto afirmar que o primeiro vice-presidente será substituído em suas faltas e impedimentos, ou quando no exercício da presidência, pelo desembargador mais antigo, que não exerça outro cargo na administração do tribunal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 33-A. O primeiro vice-presidente será substituído em suas faltas e impedimentos, ou quando no exercício da presidência, pelo segundo vice-presidente do tribunal.